É porque eu achei que ia bater isso Mas tá bom, tá bom Só fazer roupies Sei lá Não é só roupies Não sei, tô Desce aí pra mim pra ajudar a empurrar Capim, dê um depoimento para as câmeras Socorro! É melhor a gente saltar aqui Que eu vou dar a espera aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha só, gente, olha o tamanho dessa montanha-russa Para! Que enorme! Olha a cara de legal dele Manu, faça uma declaração, é a primeira vez que você vai na montanha-russa É a primeira vez, gente, eu tô muito emocionada É verdade, eu tô com duas barrigas já Mas eu acho que vai dar tudo certo Tá com medo? Tá, daqui a pouco a gente vai chegar na descidinha Não vai parecer o Jirinho agora não, hein Por quê? Não, o Jirinho tá aqui, um pastelzinho tá aqui Tá aí, né, vamos dar um close na barriga Não dá para ouvir ninguém Tem a cor nem pra descer agora, hein É onde, hein Olha o descedor, olha o descedor, né Uuuuuh Não vou descer lá Quer crescer tão chorando Não vai descer O que faz O que? Só porque vai descer agora, né É Vamos lá, vai! Aí eu pensei que ele ia parar. Agora tem que empurrar. E o finalzinho é mais fininho. Nugum, o que continua a sua experiência? Rapaz, isso aqui é muito medo. ALEJARO? ALEJARO? Conta alguma coisa aqui para as câmeras. O que você está achando disso tudo? Fala aí. O que você está achando, a experiência? Tomei uma sombra. Eu estou meio tonto! Fica ótimo, mano. Fica ótimo.